Claudia, eu queria saber o que você acha que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer? Eu acredito muito que o investimento na infraestrutura vai ser crucial para que o Brasil possa voltar a crescer, eliminar os gargalos tanto de produção quanto de distribuição e principalmente no nosso mercado, que é o mercado de aviação, a melhoria e a evolução da infraestrutura são absolutamente cruciais para a volta do crescimento e um crescimento sustentável. Esse ano foi um ano de crescimento muito baixo, principalmente por conta dos eventos e a redução do tráfego corporativo. A Copa do Mundo trouxe muitos feriados e uma redução das viagens a negócios muito forte. A nossa expectativa é que no ano que vem esse tráfego retome, ainda que de maneira lenta, porque o crescimento do tráfego aéreo é muito ligado à economia. Então vai depender muito do crescimento, da velocidade de crescimento da economia para impactar a nossa indústria. E para nós é o reforço, o mais importante é continuar investindo em infraestrutura, essa agenda de infraestrutura que o governo trouxe no ano passado, para nós é muito importante que continue evoluindo e continue se desenvolvendo. Obrigado.